Olá, você é muito bem-vindo ao Em Casa com Jesus. Aqui você vai aprender dicas práticas de como trabalhar a parte espiritual da vida do seu filho. É claro que nós sabemos que nós pais somos responsáveis pela educação espiritual dos nossos filhos. Jesus foi educado aos pés de Maria e de José. Foi educado pelos seus pais e nós pais sabemos que devemos levar os nossos filhos aos pés de Jesus. Mas às vezes ficamos em dúvida e queremos mais dicas de como trabalhar a parte espiritual da nossa família. Por isso, hoje a gente vai trazer dicas práticas para vocês de como estudar a lição da escola sabatina, de como fazer o culto familiar com seus filhos de forma apropriada para cada faixa etária. Para isso, nós vamos usar alguns materiais básicos. E no final de todo esse vídeo, você vai encontrar dicas de onde achar todos esses materiais. Alguns materiais eu vou já falar para vocês. Um deles é esse livro, Como Ajudar Seu Filho a Amar Jesus. Esse livro da dona Rabenite foi editado pela Casa Publicadora Brasileira e ele é um livro muito bom para a gente que é pai, que é mãe e que tem filhos em idade de crescimento. A gente vai usar também as lições da escola sabatina de todos os níveis, de rol até juvenis. Os auxiliares para professores da escola sabatina, também de rol até juvenis e uma revista muito legal. É uma revista pequena, fácil de ler, mas é uma revista extremamente útil, que é a revista Reparando Brechas. Nessa revista, você vai encontrar dicas muito legais de como trabalhar com seus filhos, dicas práticas de como fazer o culto familiar com cada faixa etária. Inclusive, dicas de características de cada faixa etária. Eu sei que nós estamos num período muito diferente da nossa história no Brasil. Nós estamos num período de distanciamento social que nunca tivemos na nossa história. E as igrejas estão fechadas. Não sei se na sua cidade a igreja ainda está fechada, se as igrejas já reabriram, mas a verdade é que nesse período de isolamento, nós pais temos que fazer a escola sabatina com os nossos filhos. Então, por isso, a gente está usando os auxiliares dos professores. Porque a cada sábado, o seu filho aprende uma nova lição na escola sabatina. E durante toda a semana, ele recapitula aquela lição com atividades da lição da escola sabatina. Mas o primeiro dia, o dia em que ele se encontra com o novo conteúdo, é um dia muito importante. E no auxiliar para professores, você vai encontrar dicas preciosas de como trabalhar a lição na primeira vez que o seu filho tem contato com ela, que é o sábado. Então, agora, fique aí com as dicas para a faixa etária do seu filho. E que Deus abençoe muito a vocês, todos os pais que estão dispostos a fazer a vontade de Deus e conduzir seus filhos aos pés de Jesus. A criança do Roldo Berço, do nascimento até os 3 anos, aprende pela imitação e repetição do que vê, ouve e sente. Conhece o amor através do relacionamento com os outros, principalmente os mais próximos, como os pais. As figuras paterna e materna são sua referência de Deus. Ela não compreende a linguagem simbólica e entende tudo ao pé da letra. As noções de tempo e espaço ainda não existem nessa fase e o tempo de concentração é muito pequeno. Se é bem cuidada e amada, a criança do Roldo vê Deus como alguém que ama e cuida. Ele e os anjos são reais para ela. Sabe que pode falar com Deus pela oração. Neste momento do Em Casa com Jesus, nós daremos a vocês, pais de crianças do Roldo Berço e do Jardim da Infância, algumas dicas para vocês realizarem a escola sabatina em seu lar. Neste período de quarentena, é de extrema importância que você realize a escola sabatina de forma que ele mantenha ainda este vínculo com a igreja e principalmente um vínculo com Jesus e para o fortalecimento espiritual de seu filho. Daqui a pouco, nós daremos muito mais sugestões, dicas, locais onde você pode encontrar materiais para realizar essa escola sabatina. Enfim, várias ideias que você pode tornar essa escola sabatina muito mais atrativa e gratificante para o seu filho. Nós trouxemos aqui uma sugestão, inclusive de vestimenta, que pode ser usada, como eu usei aqui, um lençol ou uma e-sharp, um cinto. Enfim, algumas ideias que você pode, inclusive, vestir o seu filho para simular os trajes dos tempos bíblicos. É muito importante também que a escola sabatina seja realizada no sábado pela manhã. Você pode escolher um horário que seja da sua preferência e que ela seja realizada em um ambiente diferenciado. Se você já realiza a escola sabatina, aliás, o estudo da lição durante toda a semana na sala, você faça alguma coisa que diferencie esse local. Como, por exemplo, colocar ali uma casinha. Essa é uma sugestão, inclusive, que é dada na revista Reparando Brechas, que ela possa estar acesa desde o pôr do sol da sexta até o pôr do sol do sábado. Ou você pode colocar ali uma velhinha que tenha um cheirinho diferente. Enfim, ou algum objeto que possa diferenciar dos demais dias que você estuda a lição com o seu filho ali naquele local. Para esse momento, nós sugerimos um certo roteiro de escola sabatina, que você pode, então, estar utilizando. Inicialmente, nós sugerimos um canto. Um canto inicial onde a própria criança pode escolher a música que ela quer cantar. Ou, então, a família toda junta, né? Uma oração inicial. Neste momento, essa oração pode ser feita de forma intercessora. Ou seja, a criança escolhe por quem ela quer orar ou por que motivo. Enfim, ela pode querer orar por perdão dos seus pecados ou por alguém que esteja doente. Então, ela tem essa liberdade de escolha. Na sequência, nós sugerimos que vocês façam o período das missões, que seria a parte onde você vai contar o informativo mundial para a sua criança, de acordo com a faixa etária dela, no caso aqui o hall e o jardim. Este informativo, ele tem disponível no adventistas.org. Lá você vai ter todas as histórias referentes a cada sábado. E você vai ter também figuras, imagens, ilustrações que podem contextualizar melhor a história que vai ser contada ali sobre as missões, ok? E ainda, logo depois que você contar esse informativo, você pode deixar ali um cofrinho ou, quem sabe, um saquinho onde ela deposita a sua oferta. Ah, mas as igrejas estão fechadas. Não tem problema. À medida que as igrejas forem reabrindo, a criança vai ter guardado ali naquele cofrinho todas as ofertas. Então, ela leva, então, a sua ofertinha para a igreja, ok? Na sequência, vocês podem, então, estudar a lição propriamente dita com a criança. A lição que você vai estudar naquele sábado é a parte inicial de toda a lição que ela vai estudar durante toda a semana. Então, ela vai começar estudando aquela lição especificamente naquele sábado, né? E depois, então, reafirmar toda essa história durante a semana no estudo diário, na devoção pessoal, ok? Na sequência, você pode, então, introduzir uma música, um cântico. De preferência, que essa música esteja relacionada àquela lição, àquela história da lição que foi apresentada anteriormente, para que aquilo se fixe mais na sua mente. E a oração final, então, é feita na sequência. De preferência, também, que a oração final esteja relacionada ao tema daquela lição. Ou seja, se aquela lição for falar sobre o cuidado de Jesus por nós, nós, então, vamos agradecer, naquele momento, o cuidado de Jesus por nós. E assim, então, fica fixo também o tema central, o foco central daquela lição, também na oração. Mas você pode me perguntar assim, Valéria, eu tenho na escola sabatina, eu tenho em casa a escola sabatina para ser realizada com crianças em faixas etárias muito diferentes. Por exemplo, eu tenho uma criança que ainda é bebezinho e tenho uma criança maior. Como que eu vou realizar a escola sabatina naquele sábado pela manhã? Complicado? Nem tanto. Você pode deixar com que a criança maior possa ajudar você a contar a história para a criança menor. E você pode, depois, fazer um breve resumo da história do maior e contar também para ele. Então, você vai fazendo adaptações onde tanto uma história quanto a outra seja contada de uma forma mais simplificada. E aí, depois, durante a semana, você vai estar estudando separadamente com eles e aí fixando um pouco mais, dando um pouco mais de foco e atenção de acordo com cada faixa etária. Ou seja, a criança do rol ou a criança maior. Combinados assim? A seguir, ofereceremos algumas dicas para você realizar o estudo da escola sabatina com o seu filho em casa. No primeiro momento, o estudo da lição deve ser curto e atrativo. O local deve ser silencioso e aconchegante. Procure deixá-lo livre de ruídos, barulhos. Por exemplo, uma TV ligada, quem sabe uma panela de pressão no fogo ou uso do celular. A não ser que você vá usar esse celular ou tablet como instrumento para a passagem dessa lição. É importante também que você estabeleça previamente um local que seja fixo para você estudar a lição todos os dias com o seu filho. Pode ser o quarto, assim como esse, ou a sala. Quem sabe a mesa da sala. Enfim, um lugar que você possa estudar todos os dias naquele mesmo local para que ele crie um hábito. A rotina, principalmente para o hall do berço, ela é muito importante porque ela acaba formando hábitos. E isso faz com que a criança tenha o desejo e saiba que aquele ponto é importante para o seu estudo. Outra coisa muito importante para você estudar a lição com o seu filho é deixar já o material previamente já selecionado. Para que você, naquele momento, não se divague e fique buscando coisas para que ele perceba que você não está preparado. Isso é muito importante. Então, você pode deixar uma caixinha assim como essa, já com tudo preparado e tudo selecionado. Então, outra coisa bastante importante é que você alterne atividades calmas e também atividades mais ativas. Para que não fique muito monótono esse momento para ele. Outra dica importante é a questão da linguagem. Você, principalmente para o hall, é importante que você mude a entonação para o seu bebê. Faça uma entonação mais adequada para aquela faixa etária. Quem sabe você pode também mudar a tonalidade de vozes quando você for fazer o som de um objeto ou até de um animal. Então, você vai mudando de acordo com a especificidade daquilo que você quer apresentar a ele. Então, essas são algumas dicas iniciais que a gente gostaria de estar passando para vocês. Porém, eu gostaria também de dizer para vocês que é muito importante que se tenha uma estrutura para esse culto, para esse momento da devoção pessoal. É importante que se tenha, no mínimo, uma música, uma história bíblica e, finalmente, uma oração. Para os momentos da música, você pode encontrar algumas opções em CDs, no YouTube, no Spotify e em vários outros locais na internet. Nós daremos para vocês, a seguir, nas próximas partes aqui do nosso programa, nós daremos para vocês algumas dicas de onde você encontrar essas músicas para o momento da devoção pessoal. Nesse momento, é importante, de preferência, que essas músicas estejam relacionadas com a lição. Por exemplo, você vai falar sobre uma história de Davi e Golias. Então, procure uma música que já dê essa parte introdutória. Porém, se a criança tem uma música de preferência, que ela gosta muito de cantar e ela queira cantar aquela música, não tem problema nenhum. Então, deixe que ela escolha. Para o bebezinho do Hall do Berço, você pode cantar para ele, você pode deixar uma música tocando ali para ele ouvir aquele som. Ou você pode também somente tocar um instrumento, se você tem essa habilidade, o papai ou a mamãe. Também é uma forma bastante interessante de você introduzir a música previamente ao estudo da lição. Agora, para os maiorzinhos do Hall do Berço, que estão lá por volta de dois, três, até chegando aos quatro anos, Você pode deixar que ele cante a sua musiquinha de preferência, que ele cante e faça gestos. Ou ele pode também usar alguns instrumentos musicais que você mesmo pode estar confeccionando em casa. Como um chocoalho, quem sabe um pandeirinho, que foi feito aqui com um pratinho de bolo. Ou para os menorzinhos, você pode colocar aqui alguns cinetezinhos, como esse aqui foi confeccionado para colocar no pulso. O bebêzinho ainda não consegue segurar um objeto. Então, você pode deixar ali essa outra opção de instrumento para que ele possa estar utilizando no momento de louvor. Então, essas são algumas opções que você pode estar realizando na parte da questão musical. Porém, na questão do estudo da lição em si, é muito importante que você tenha em mãos a lição que vai ser estudada durante aquele momento, durante aquele trimestre. E é muito interessante também que você tenha uma bíblia, a bíblia do bebê, para que ele entenda que aquela história que você vai contar naquele dia, ela está contida na palavra de Deus. Então, essas são ideias e sugestões que eu faço questão de oferecer, porque eu acho que são muito importantes e interessantes para a criança. Muito bem. A lição do Hall, ela vai trazer para vocês a parte, na verdade, de uma história. Ela não atrasa uma história completa, porque o Hall ainda não tem muito a noção de sequências, de tempo. Ele não tem ainda uma habilidade para ele estar, como se diz, decorando vários pontos. Então, é uma história mais simples, que, na verdade, ela vai ser revista depois, lá no Jardim da Infância, com mais detalhes, com maiores sequências. Então, não se preocupe muito em preencher tanto o conteúdo desta lição, ok? Muito importante também que você, pai, saiba com bastante clareza a história que vai ser contada. Então, procure ler antes o Espírito de profecia e, logicamente, a Bíblia em si, para que você saiba exatamente o conteúdo que você quer passar para essa criança. Na própria lição, você vai encontrar, antes de cada história, você vai encontrar ali o versinho para decorar uma mensagem central, que é aquela que deve ficar fixa na mente da criança durante a contação daquela história. E tem aqui alguns objetivos também, para que ele saiba, para que você, pai, saiba o que a criança deve entender ao final daquela lição. É importante que você saiba que a lição do Hall, ela é contada em quatro semanas. Ou seja, uma lição apenas, ela vai ser repetida por quatro semanas consecutivas. Então, você não precisa se preocupar tanto em contar a história toda de uma vez só. Então, você pode contar uma parte numa semana, uma outra parte na outra, uma outra parte na outra, e assim sucessivamente até completar esse bloco de um mês. É lógico que, de uma semana para outra, você pode retomar o que foi visto na primeira e assim sucessivamente, para que a criança vá entendendo o complemento daquela história. Então, isso é bastante importante. Outra coisa que você pode utilizar durante a contação da história, são alguns objetos que possam estar fazendo alusão àquela história. Por exemplo, na lição de Elias, você pode estar utilizando um guarda-chuva, que você pode ser até o guarda-chuva da criança mesmo. Então, pode ser um guarda-chuva. Você pode usar um borrifador, que você pode, então, simular a chuva com aquela criança naquele momento. Você pode estar usando também figuras, figuras que podem ser encontradas na coprint, ou você pode utilizar figuras que você pode retirar da internet. Enfim, na contação da história, é muito importante que ele tenha ali em mãos objetos, que ele visualize aqueles objetos, que ele tateie aqueles objetos, que ele vivencie aquela história. Você pode também caracterizar a criança com roupinhas que podem ser confeccionadas em TNT, como essa daqui foi feita em TNT e cola quente, bem fáceis de ser confeccionadas. Ou essa daqui em tecido, você pode pôr um cintinho aqui amarrado, uma froninha na cabeça dela, também com amarradinha assim, para simular, então, as roupas dos tempos bíblicos. E caracterizar, então, as crianças de acordo com os personagens que são citados ali naquela história. Então, essas são algumas dicas que você pode estar, então, utilizando para você contar a história da sua criança, ao seu filho. Outra coisa bastante importante também é que, durante o dia, você possa, então, estar vivenciando, revendo essas histórias. Então, vamos supor que você falou sobre Elias num dia. Naquele mesmo dia, você vai ter ali várias sugestões. Na própria lição também, você vai ver ali. Vamos supor ali, na própria lição de Elias, vamos retomar. Você vai ter várias atividades para cada dia que você realize com sua criança. Então, à medida que você conta a lição, você realiza também uma atividade. E essa atividade pode ser revista ou recapitulada durante o decorrer do dia também, ok? Então, isso tudo é muito importante porque a repetição para a criança do rol do berço, ela faz com que ela aprenda. Ela é basicamente pela repetição que ela aprende nessa fase, ok? Muito bem. Outra dica que a gente gostaria de estar apresentando a vocês é a questão da memorização do versinho bíblico. A memorização tem que ser realizada durante toda a semana. Então, durante toda a semana, você vai repetir o versinho com ele até que, no final da semana, ele o tenha decorado. Ah, professora, mas no jardim eu vou repeti-lo por quatro semanas? Sim, por quatro semanas. Então, você vai repetir as atividades diárias por quatro semanas, você vai repetir a história por quatro semanas e você vai repetir o versinho por quatro semanas. Então, aquilo vai ficar bem fixo na mente do seu filho, ok? Ok, muito bem. Outra coisa que você também pode estar, que eu gostaria de sugerir a vocês é que vocês elaborem alguma coisa que motive essa criança tanto a estudar quanto a falar o versinho. Você pode fazer algumas cartelinhas simples. Essa daqui foi confeccionada em EVA, mas você pode fazer em papel mesmo, até mesmo no açufite. Então, a cada dia que a criança estudou com você e falou o versinho com você, você pode estar colando um adesivo, uma estrelinha, enfim, alguma coisa que você possa deixar ali na geladeira ou, quem sabe, ali próximo do quartinho dela, quem sabe, colado até no armário do quarto dela. Então, à medida que ela estudou e falou o versinho, você cola ali um adesivo ou você pode, quem sabe, até fazer um cachepozinho para você guardar uns lapisinhos de couro ou um giz de cera para o rolzinho e está colocando aqui, à medida que ela estudou a sua lição a cada dia. Isso é importante para que você o motive a estudar e a falar o versinho bíblico, ok? Para os momentos de oração, você pode estar utilizando várias ideias aqui que a gente vai estar sugerindo. De preferência, é que a lição, que a oração, depois que você contou a história, que a oração, ela seja voltada para o tema daquilo que você estudou. Vamos supor que você contou ali a história de Elias e que aquela história vai falar sobre a graça de Deus e como ele cuida, né? Como ele cuidou de Elias. Então, a oração deve ser bem curtinha e ela deve ser rápida. Então, vamos supor a Lígia Elias, voltando. Então, você vai dizer, ele é assim, olha, querido Jesus, nós te amamos muito e muito obrigada porque o Senhor sempre cuida de nós. Em nome de Jesus, amém. Terminou a oração curta e rápida, sem muitas delongas e de preferência sem citar a questão de falar sobre obrigado pela vovó que ficou bem de saúde, enfim, que não fuja do tema da lição. Você pode, se você quiser, pode até fazer uma oração prévia ao estudo da lição com os pedidos que ela queira fazer, os pedidos pessoais, tá? Mas a oração final é legal você fazer focada na lição, ok? Para que fique gravado ali na mente dela. Para os bebezinhos, você pode estar orando com ele, né? Que ele ainda não sabe falar, obviamente. Então, você pode estar orando bem assim ao pezinho do ouvido dele. Você pode fazer uma oração cantada para esse bebê. Você pode ir aos poucos só juntar as suas mãozinhas, né? E orar junto com ele. Então, tem algumas ideias aí que você pode estar utilizando com o bebê. Para as crianças maiores, você pode deixar que ela ore sozinha. Você vai direcionando essa criança, né? Para que ela faça uma oração sobre o cuidado, né? De Deus para conosco, no caso dessa lição. Você pode fazer uma oração também, cantando. Você pode fazer uma oração de mãos dadas, por exemplo, com a sua criança. Então, você pode utilizar alguns recursos para variar um pouquinho. Para ensinar essa criança do rol, você pode também utilizar algumas almofadinhas que você pode ter em casa. Quem sabe tapetinhos de oração. Então, são algumas formas que você vai já direcionando ela para o hábito da oração, ok? Você também pode, previamente, cantar alguma musiquinha que já vá indicando a reverência para aquele momento. Como, por exemplo, meus olhinhos, vou fechar, vou falar com o meu Jesus. Aquela tem toda a parte, sabe? Só cantei o finalzinho dessa música, tá? Então, já vai dando uma indicação, uma abertura para aquele momento tão especial que é a oração. Nessa faixa etária, o desenvolvimento ocorre de uma forma muito rápida. Então, algumas ideias e sugestões, elas terão que serem adaptadas de acordo com a fase do rol que a sua criança se encontra. As sugestões que nós apresentaremos aqui, elas foram retiradas deste auxiliar do professor, que é o auxiliar que o professor do seu filho utiliza no sábado pela manhã. São ideias bastante práticas, são ideias bastante interessantes, onde você encontra várias opções de materiais que você tem em casa mesmo, você não precisa sair de casa para adquirir esses materiais, nem tão pouco gastar dinheiro. Então, você recolhe objetos para que a lição possa ser contada de uma forma mais interativa, de uma forma mais dinâmica, principalmente nessa faixa etária, onde a visualização e o manuseio dos objetos são muito importantes para o aprendizado dela. Outra sugestão que nós apresentaremos também, além dos recursos que você vai utilizar para o sábado de manhã, nós também apresentaremos sugestões que também já estão contidas na lição que o seu filho estuda durante a semana em casa. Então, vocês vão ter aí várias opções para aprimorar a religião na vida do seu filho. Nós vamos começar com a lição do rol de número 1. A lição se refere a Samuel, onde Samuel ouve a Deus quando ele o chama. E nós gostaríamos que você considerasse, antes mesmo de preparar os materiais, que você considerasse alguns objetivos que são importantes serem alcançados ao final da lição. E também uma mensagem central que fique focada na mente da criança. Isso evita que ele devaneie ou que ele generalize aquela lição. Então, é importante que você tenha um foco, um objetivo. Esses objetivos, esses focos, eles estão também contidos aqui no auxiliar do professor. E à medida que você vai desenvolvendo as atividades que são propostas aqui, automaticamente você vai alcançando esses objetivos e fica, então, uma concentração, ou seja, um foco mais específico a respeito da lição ensinada. No caso da lição de Samuel, é importante que o seu filho saiba que ele pode ser um ajudante, que ele sinta-se feliz por ajudar as pessoas e que ele responda, literalmente, ajudando as pessoas e também na igreja quando lhe for necessário. Muito bem. A lição de Samuel, ela traz, então, desde o início, quando Ana o leva para o templo, você pode vestir o seu filho, ou a criança, se você não tem um menino em casa, você pode simplesmente encenar, ou você, papai, pode encenar a lição sendo Eli, por exemplo, e você pode estar simplesmente só contando a história, mas você pode se vestir como Eli. Vocês podem estar usando toalhas para colocar na cabeça, ou mantos, pode usar como mantos as toalhas, ou quem sabe um lençol, esses listrados, que façam referência às roupas dos tempos bíblicos. Então, são sugestões que você pode, com materiais de casa mesmo, utilizar para se paramentar como as pessoas se paramentavam nos tempos bíblicos. Muito bem. Outro detalhe bastante importante que você precisa estar atento é sempre deixar ali, antes mesmo de começar a lição, a sua bíbliazinha, a bíblia da criança, perdão, e para que ela entenda que aquele, aquela lição, aquela história, ela foi retirada da palavra de Deus, e aquela mensagem é diretamente de Deus para ela. Então, à medida que você já se vestiu, que você já disse para ela que aquela lição é retirada da palavra de Deus, você pode então começar a explicar para ela como Samuel foi dedicado ali a Deus, sendo levado ao templo para trabalhar junto com Eli nas atividades do templo, como Samuel, ele ajudava Eli no templo, ele ajudava fazendo a limpeza, você pode mostrar ali para eles a pazinha, se você não tem esses objetos menorzinhos, a grande maioria das mamães e dos papais tem ali comprado para os seus filhinhos ali, você pode usar alguns objetos de limpeza que você tem em casa mesmo, então você pode ir demonstrando para ele como Samuel era um bom ajudante para Eli. e você pode também colocar ali, à medida que ele foi ajudando, logo na sequência vem a parte da história da Bíblia que Samuel então se deita com Eli, você pode colocar também utilizar as toalhas para colocar uma toalha maior para Eli e uma toalhinha menor para Samuel, demonstrando ali como se fossem as duas camas que eles estivessem deitadinhos, você pode até previamente também gravar uma voz, o papai pode gravar uma voz dizendo Samuel, Samuel, como se fosse Deus o chamando e você então desenvolve ali essa parte da história bíblica onde Samuel então ouve a voz de Deus uma vez que duas vezes ele tenha ouvido essa voz e Eli então tenha dito fala fala que teu servo diga para Deus da próxima vez que a voz você ouvir a voz você diz fala que teu servo ouve e Deus então falou com Samuel na sequência você pode também falar que Samuel ele depois disso ele ainda continuou ajudando Samuel Eli Samuel Samuel continuou ajudando Eli nas atividades do templo e eles também faziam a alimentação preparavam a comida você pode colocar fazer as comidas com massinha pode usar pratinhos descartáveis se você não quiser ou não tiver a massinha em casa nós disponibilizamos para você também uma sugestão de massinha caseira tem várias opções na internet nós deixamos aqui duas opções essa daí e uma massinha que é feita também com gelatina são ideias bem práticas para você estar utilizando ok você pode também dizer que Samuel ajudava Eli a buscar gravetos para eles cozinharem os seus alimentos também é uma outra sugestão para você dizer que Samuel o ajudava e na sequência você pode então dizer para o seu filho que da mesma forma que Samuel era um ajudador que essa lição fala sobre o serviço que significa que nós podemos ajudar os outros e que isso para que isso fique bem claro você pode após a contagem da lição a contação da lição vocês podem então dizer que eles podem guardar os seus brinquedos numa caixinha específica é uma forma de você ajudar a mamãe ajudar o papai a manter então a casa em ordem adequada de uma forma que fique tudo bem organizadinho como Samuel procurava organizar o templo junto a ele ok esta lição queridos ela ela é passada na verdade por ser do rol ela é passada por quatro sábados seguidos então você vai falar Valéria como eu passo essa lição é importante que você passe a lição para o rol de formas assim bem por partes partes pequenas então você não precisa contar tudo todas você não precisa passar todas essas sugestões que nós passamos agora para você num único sábado pela manhã você passa em um momento a partezinha por exemplo que ele que Samuel que Samuel foi levado ao templo no sábado seguinte você pode enfatizar mais a questão da de quando Deus o chamou né no sábado seguinte você pode enfatizar que ele mesmo pode estar ajudando em casa então você vai dividindo por partes nessa faixa etária a criança ainda não tem noção de tempo de sequências então não se preocupe em querer dar a sequência exata da lição é importante que ela entenda a questão da ajuda que é o foco central né então isso é bastante significativo isso que tem que ser focado então não se preocupe você pode estar retomando algumas coisas né pra ela se situar em relação a lição a cada sábado mas não necessariamente não se preocupe com sequência exata tá porque criança às vezes fala ontem hoje ou amanhã então eles não sabem exatamente não tem muito ainda essa noção tá bom para o estudo durante a semana vai acontecer exatamente a mesma coisa aí você pode né questionar ah mas só tem uma atividade pra semana da lição número 1 por exemplo então é a mesma são exatamente as mesmas coisas que você vai estudar por 4 semanas ah isso fica cansativo pra criança absolutamente não porque a rotina a repetição ela vai criando hábitos pra criança então nessa faixa etária do rol a repetição ela é de extrema importância pra fixação então você vai repetir exatamente as mesmas atividades por 4 semanas e alguma das atividades que a sugestão que a lição sugere são essas daqui você pode estar utilizando em um dos dias vai ter ali pra você mostrar pra elas produtos de limpeza como são usados se ela está um pouquinho maiorzinha lá pra faixa dos 3 anos dos 2 3 anos você pode até dar um sabãozinho pra ela um paninho pra ela limpar alguma coisinha quem sabe um espanador então pra que ela se sinta um ajudante de Deus ao ela estar ajudando você também pode fazer confeccionar imprimir ou você pode fazer a mão mesmo um smile ou alguma coisinha que diga que ela está ajudando e você pode colar ali no peito dessa criança você cola ali mostra pra ela que ela é um ajudador e que durante aquela atividade ela é bastante significativo que ela entenda a importância dela estar ajudando em outro momento também você pode confeccionar um até com uma própria uma sulfite mesmo se você não tiver uma impressora você pode só desenhar também e aí no domingo na segunda etc a cada dia que ela realiza uma atividade durante a semana ou você cola um smile ou você desenha um smile ali naquele quadradinho pra que ela entenda que ela já cumpriu aquela tarefa do dia e na medida também que que a semana vai se desenvolvendo você também pode retomar então a atividade do sábado ou seja dela guardar os seus brinquedos na sua caixa ela pode então ajudar a mamãe em várias atividades pode ajudar a colocar uma mesa enfim à medida que você vê que a criança tem a capacidade para desenvolver determinadas atividades você então solicita a ela que o faça você pode encontrar materiais úteis para o fortalecimento da fé de seus filhos nos seguintes endereços no site da CPB Casa Publicadora Brasileira você encontra as lições da Escola Sabatina para crianças adolescentes jovens e adultos o livro Como Ajudar Seu Filho a Amar Jesus você também encontra em www.cpb.com.br além de muitos outros livros e revistas para pais e filhos a série Conflito também você encontra no site da CPB no site oficial da Igreja Adventista no Brasil você vai encontrar o auxiliar para professores da Escola Sabatina em PDF e o informativo mundial das missões esse último em PDF PowerPoint e vídeo A revista Reparando Brechas em PDF você também pode baixar nesse site além de outros materiais úteis para fortalecer o seu culto familiar basta entrar no site www.adventistas.org nas páginas dos Ministérios da Criança do adolescente do adolescente e da família no site www.tielenita.com.br você vai encontrar figuras em feltro para ilustrar as lições da Escola Sabatina é só recortar e usar lá também você encontra adesivos referentes a todas as lições de Hall a Juvenis revistas com figuras ilustrativas das lições frases prontas com as mensagens centrais de cada lição de primários e juvenis e muitos outros materiais excelentes para enriquecer o estudo da Bíblia em sua família além de todos esses lugares onde você pode achar os materiais que nós falamos hoje aqui tem uma dica legal para você as lições da Escola Sabatina trazem dicas de músicas para serem cantadas nos cultos em casa principalmente a lição de Hall até primários a lição dos juvenis tem menos sugestões mas também traz sugestões de músicas e onde você pode encontrar essas músicas no site da Casa Publicadora Brasileira você encontra os CDs para comprar mas elas também estão disponíveis nos aplicativos da Spotify da Deezer e também no Youtube e outros aplicativos de música então você pode encontrar todas elas lá e lá você pode aproveitar as músicas para cantar em casa com os seus filhos ok? nós sabemos que nesse momento que tivemos aqui de dicas para vocês pais nós não podemos falar sobre tudo o que a gente pode fazer com os nossos filhos o tema de educação espiritual é um tema quase inesgotável mesmo porque as crianças mudam a cada dia mas existem algumas coisas que não mudam nós sabemos que Deus colocou para nós a principal função de pai e mãe que é levar os seus filhos para o céu e esse é um assunto muito sério um assunto muito importante a Valéria vai falar para a gente agora alguns textos muito importantes do espírito de profecia que são textos que nós devemos como pais pararmos refletirmos sobre eles e vermos como está a nossa conduta como pais com relação a educação espiritual de nossos filhos sim Dione eu recomendo inclusive a leitura do capítulo a religião em família do lar adventista ali reforça muito do que nós falamos aqui Dione um dos reforços que Ellen White nos diz é que nós podemos construir dentro de casa um pequeno lar na carência agora da igreja por estar fechada devido ao confinamento nós podemos sim realizar uma pequena igreja constituir uma pequena igreja dentro de nossa casa que honre e glorifique ao Deus uma outra coisa também que este capítulo traz que eu achei bastante interessante Dione é a questão de oferecer aos nossos filhos uma religião atrativa que é justamente o que nós gostaríamos objetivamos nesse nosso encontro então Ellen White já diz que precisa ser atrativa e ao mesmo tempo uma religião que seja apresentada com respeito com honra e com glorificação e um outro item também que eu achei muito interessante que ela chamou atenção e calou inclusive em mim foi a questão do tempo muitas vezes nós pais devido a correria do dia a dia achamos que nós não vamos conseguir tempo o Dione para realizar as atividades que nós propusemos aqui mas Ellen White nos chama atenção ela diz assim olha vocês podeis pensar que não tem destempo para isso mas saiba que Satanás suprirá essa falta então nós precisamos realmente estar alertas dedicarmos nosso tempo para a educação das crianças e finalmente logo após ela diz o seguinte num apelo final ela diz exatamente com essas palavras pelo amor de Cristo não negligencieis o estudo da palavra com seus filhos nem consigo próprio então que o Espírito Santo possa tocar nos nossos corações enquanto pais para que nós possamos ter a consciência da profundidade e da importância de dispensarmos tempo para isso o nosso desejo para você é que Deus possa habitar na sua casa que você possa ser um símbolo um exemplo do Deus vivo para os seus filhos e que Jesus faça parte do seu lar em casa com Jesus está terminando aqui mas você tem muito para viver com seus filhos aos pés de Jesus Cristo que Deus abençoe todos vocês Deus abençoe Deus abençoe Tchau!